Eu adoro quando chega a noite Pra dançar short coladinho com você Se perder todo nesse corpo lindo bronzeado Até o dia amanhecer Mas eu adoro quando chega a noite Pra dançar short coladinho com você Se perder todo nesse corpo lindo bronzeado Até o dia amanhecer Sentir o gosto bom do teu beijo temperado Na praia de Itaúnas onde eu conheci você Depois se desfrutar dançando short a noite inteira Grutar no teu corpo Que se derrete de prazer Lê, lê, lê Dançando short coladinho com você Lê, lê, lê Em Itaúnas até o dia amanhecer Lê, lê, lê Dançando short coladinho com você Lê, lê, lê Em Itaúnas até o dia amanhecer Eu adoro quando chega a noite Pra dançar short coladinho com você Pra dançar short coladinho com você Se perder todo nesse corpo lindo bronzeado Até o dia amanhecer Mas eu adoro quando chega a noite Pra dançar short coladinho com você Se perder todo nesse corpo lindo bronzeado Até o dia amanhecer Sentir o gosto bom do teu beijo temperado Na praia de Itaúnas onde eu conheci você Depois se desfrutar dançando short a noite inteira Grutar no teu corpo Que se derrete de prazer Lê, lê, lê Dançando short coladinho com você Lê, lê, lê Em Itaúnas até o dia amanhecer Lê, lê, lê Dançando short coladinho com você Lê, lê, lê Em Itaúnas até o dia amanhecer Lê, lê, lê Dançando short coladinho com você Lê, lê, lê Em Itaúnas até o dia amanhecer Lê, lê, lê